Jogê, você já foi camelô por quanto tempo? Então, eu fui camelô, eu vendi água, eu vendi água não, vendi picolé no trem, trabalhei como cuidadora de idosos, trabalhei como babá no shopping, né? Trabalhei vendendo curso profissionalizantes, já tive um monte de trabalho. Trabalhei também fazendo PG, brincadeira. Não, brincadeira. Mas quem quisesse pagar meu alisante na época, eu liberava, né? Fazer aquela coisa assim. É, a vida é isso aí, meu amor. Com certeza. Ué, que xerozinha, tem que dar um patrocínio, né? Vamos querer pagar um creme, uma coisa. A mulher tem que trabalhar e ter o seu próprio dinheiro, ter o seu próprio sustento. E o homem também tem que contribuir, porque querer desfilar, bonitinho é mole, né? É, vamos querer. Ajudar ninguém quer, né? Mas você ficou camelô, você foi muito tempo camelô? Fui, fui. Camelô, acho que eu comecei em 2011. Porque eu ficava, eu intercalava, né? Eu era camelô, aí eu conseguia um trabalhinho de curso profissionalizante. Aí eu ia pro trabalho de curso profissionalizante, aí ficava seis, sete meses. Porque a gente fala, você é o melhor gerente da vida. Chega o tempo, tu quer cancelar, gente. Olha, aí eu intercalava, aí eu arrumava um trabalho bom, que eu recebia um salário, mas não dava. Trabalhar na rua é outra parada, é energia, é as pessoas, é você tem que trocar dinheiro. É outra parada, trabalhar na rua. A gente fazia churrasco no meio da rua, e o povo assim, a gente meio dia fazendo churrasco. É isso aí, sabe? Puta, minha mãe, ela tem a mesma coisa. Porque como ela foi feirante, minha mãe já teve outros trampos. Mas, tipo, aparece qualquer coisinha pra ela fazer na feira, ela vai. Ai, meu Deus, que saudade. Porque ela gosta disso. É bom, é bom, é sacanagem pura ali, eu já pegava os contatos. Ah, era assim. Você vendia o quê? O quê? Nunca. Picolé, mítico. Olha, eu peço atenção no que você vai falar pra mim, hein, Paty? Não, no camelô. Ah, no camelô eu trabalhei vendendo bijuteria, no trem eu vendi picolé. Você corria dos gordinhas? O quê? Porque os gordinhas ficam de olho, né? Já dei até de tripé nos outros. Sério? É, porque... O que é dar de tripé? Porque tem o tripézinho onde a gente bota a tábua pra gente botar nossas metaduras. Entendeu? O tripé é o suporte. Tá. Da banca. Ah, você bateu com isso. É, nos outros. É complicado porque assim, você trabalhar na rua, infelizmente tem pessoas que trabalham decentemente e tem pessoas que trabalham na sacanagem, né? Foi como essa semana, semana passada, eu tive uma reunião, né, com o digníssimo Eduardo Paz, Dudu. Ô, Dudu. Falando, querendo saber o que ele poderia fazer, né, pra ajudar os camelôs, né? E também dei algumas dicas no Instagram, pras pessoas que trabalham na rua, como o Camilô, abrir uma conta no Banco Pan, obviamente, e ir depositando o seu dinheirinho, que é uma forma de você guardar também e ter um respaldo. Porque o Banco Pan, por mais que ele seja um banco digital, você tem respaldo. Não é um banco assim que você vai ter problema, né? E também dá facilidade pras pessoas que trabalham com venda e com a rua, né? Porque muitas das vezes o pessoal não tem dinheiro em mão, mas tem ali o cartão. E tem a maquininha do Banco Pan, meu amor. Mas, peraí, você foi fazer uma reunião com... Com o prefeito, pedindo pra ele, né, dar uma forma... O quê? Ué, não tem mais a maquininha do Banco Pan? Tem, mas eu não fiz a propaganda. Oi? Vai lançar. Ah, mas eu tô explicando, eu expliquei pras pessoas que elas podem ter a maquininha do Banco Pan. Não entendi agora. Eu tô fazendo propaganda errada pros outros? Não, é, não. Porque eu falo pras pessoas, tem que comprar a maquininha do Banco Pan. Pra mim já tava disponibilizado. Ainda vai lançar. Mas aí, mas eu já vendi meu peixe. É, quando lançar já tá aí. Oi? Então, mas a pessoa que abrir a conta no Banco Pan e tem uma empresa, trabalha como camelô, elas podem ter a maquininha do Banco Pan, não é isso? Aí sim. Ah, então eu não tô errada na minha testa, gente. Não me mata. O povo fala assim, o João tá passando vergonha no podcast, não, gente. É porque ainda não lançou. E eu que fico fazendo propaganda antecipada, igual eu queria fazer. É porque você tá muito avançada. De domingo, de domingo. Oito da noite na Globo. Oito da noite, fiquem ligados. Depois eu dou mais informações. Você tá muito avançado.